Ela não quer trabalhador, só quer traficante Sobe a favela pra fumar do meu skank J.V. da Inestão hoje te leva pro mirante Vai ficar chapadona e senta pra traficante Se tu quer ibope, vai abaixa o short Mostrando a calcinha dançando no Tik Tok Se tu quer ibope, vai abaixa o short Mostrando a calcinha dançando no Tik Tok Não quer trabalhador, só quer traficante Sobe a favela pra fumar do meu skank J.V. da Inestão hoje te leva pro mirante Vai ficar chapadona e senta pra traficante Se tu quer ibope, vai abaixa o short Mostrando a calcinha dançando no Tik Tok Se tu quer ibope, vai abaixa o short Mostrando a calcinha dançando no Tik Tok Se tu quer ibope, se tu quer ibope, vai abaixa o short Se tu quer ibope, vai abaixa o short Calica, calica, calica Calica, calica Tô de besta nessa piranha E aí Você aí Você aí Do quilador É São DJ J.V. É É Nova Cheira Pixar J.V., Vai Beba C.V. J.V. É Die On ai